Você E quando eu precisava Você vinha a mim Eu Não sei se te busquei Por solidão ou porquê Talvez eu te enganei Não quis lhe fazer mal Eu sei que simplesmente Te necessitei Não Não pense nunca Que eu te menti Eu disse Que te amava e Senti Equivocado não Sei que te amei Hoje Neste vazio Que minha vida é Como eu queria Novamente começar Voltar a Enamorar 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 Eu Não sei se te busquei Por solidão ou porquê Talvez eu te enganei Não quis lhe fazer mal Eu sei que simplesmente Te necessitei Não Não pense nunca Que eu te menti Eu disse Eu disse que te amava E senti Equivocado não Sei que te amei Hoje Hoje Nesse vazio Nesse vazio Que minha vida é Como eu queria Novamente começar Voltar a namorar E namorar E namorar Como eu queria Novamente começar Porém Não sei onde Te encontrar Vem Tem Hal II E Palá U Amém